This is the rhythm of the night E aí galera da Zona Leste, beleza? Hoje é dia de lançamento Lançamento exclusivo aqui na Pizzaria Janine The best pizza of the world Uhul! Hoje é dia de super lançamento Chama Pizza Janine Olha que pizza linda e maravilhosa, hein Fernando? Cara, que delícia Vai bastante costela, tomate, manjericão, catupiry E ó, muita costela, cebola, deliciosa E a mussarela, olha só que delícia Douradinha, bonita aqui pra vocês Deliciosa, né? Pizza Janine Pode pedir online, chama pelo WhatsApp, telefona Ou você vem aqui na Pizzaria Janine E agora a melhor parte Olha só que deliciosa essa pizza Que linda essa pizza, né? Olha só, o Carlão preparou especialmente pra mim Pra você, pode ser pra você também, viu? Bastante costela, hein? Muita carne deliciosa Aquela carne deliciosa Temperadinha com gostinho caseiro Então firmeza, galera É só pedir Pizza Janine É lançamento exclusivo Não perde tempo, não Pede Pizza Janine agora, tá bom? Valeu, galera Que essa aqui é minha Minha Vou levar pra casa Uhuhuhuhuhu Uhuhuhu Tchau, tchau, tchau